E na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de drogas no bairro São Cristóvão. O repórter Wellington Ferrer acompanhou o trabalho da Polícia Civil e traz mais informações. A Polícia Civil de Muriaé prendeu um suspeito de tráfico de drogas no bairro São Cristóvão. Com ele foi apreendido grande quantidade de droga, arma e muitas munições na manhã desta sexta-feira. A polícia já estava realizando investigações sobre o acusado. Esse levantamento já ter sido feito há algum tempo, não só em cima desse traficante, como de outros da cidade também. Felisberto, conhecido como Guina, foi surpreendido em casa na Rua Itália. No momento da ação da polícia, o homem tentou se desfazer da arma. A droga estava escondida na casa de sua irmã, que não estava no momento da operação. E com isso nós fomos à casa dele, abordamos ele. E na casa dele ele tentou jogar a arma fora, mas só que deu tempo para ele conseguir arrecadar essa arma. Um .38 de 4 polegadas, uma arma realmente muito perigosa. Houve alguns homicídios aqui na cidade com esse calibre. O que surpreende é a quantidade de droga apreendida. Um quilo de crack, 459 papelotes de cocaína. Uma arma calibre .38 com 45 munições. Esta é mais uma ação de repressão e combate ao crime na cidade, que retira drogas e armamento das ruas. Na verdade, o traficante é um câncer para a sociedade. E cada vez que nós conseguimos tirar um de circulação, é a sociedade mais segura que nós estamos oferecendo.